Testa aberta, quero que comigo venha ser a... Olá família, evangelizar nossa missão. A paz de Jesus, o amor de Maria, que o amor de Maria venha conduzir esse momento, que o Espírito Santo venha sobre nós, sobrevoar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse momento, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o evangelho de hoje com você. Gostaria de iniciar saudando com a paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs que compartilham os áudios do Evangelizar Nossa Missão. E convidar a todos para compartilhar esse áudio também, que é do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Uma feliz terça-feira para você. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que Ele bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar à mesa e passando-os servirá. E caso Ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Olha que linda que é a passagem do Evangelho de hoje. Me chamou muita atenção o fato de que, quando nós estamos esperando pelo Senhor, a promessa da palavra de hoje é que, quando o Senhor chegar, mesmo nós, sendo servos, se nós estivermos preparados para a sua volta, preparados para o seu retorno, Ele nos servirá. É o Rei quem irá te servir. Olha que honra! Olha que grande honra o Senhor tem reservado para aqueles que o esperam. Meu irmão, nós temos consciência da dificuldade que é esperar por Cristo. Porque não é simplesmente cruzar os braços e esperar Ele vir do céu e levar aqueles que são seus. Mas é esperar vigiando, é esperar acordado, é esperar alerta. Alerta para tudo aquilo de ruim que o mundo tem a nos oferecer. Alerta para aquilo que é negativo para a nossa alma, para o nosso espírito. Alerta, atentos! É assim que o Senhor quer nos encontrar. Ele quer que nós possamos estar à espera dEle, verdadeiramente. Que nós estejamos prontos para quando Ele chegar e bater. Nós precisamos estar preparados. Mas aí eu te pergunto, você está preparado? Pense, faça uma reflexão que nós possamos nesse momento refletir tudo aquilo que nós fizemos nessa semana anterior. Nessa semana que passou até o último domingo. Será que nós não fizemos nada que ofenda o Senhor? Será que nós fomos corretíssimos? E se o Senhor voltasse hoje? Agora? Nesse momento? No momento em que você está ouvindo esse áudio? Se esse fosse o momento do retorno de Jesus? Você estaria pronto? Eu consigo sentir muitos nãos. Eu mesma? Não sei se estaria pronta. Eu creio que não. O céu? Ele é algo maravilhoso. Nós precisamos lutar para chegar até lá. Porque é uma luta que vale a pena. A recompensa é a melhor possível. Mas ainda assim, parece que isso não nos incentiva o suficiente para sermos bons. Para agradarmos ao Senhor em tudo. Eu consigo pensar em diversas coisas que eu fiz que desagradou o coração do Senhor durante essa semana passada. E eu consigo pensar em pouquíssimas coisas que eu fiz e que foi do agrado do Senhor. Eu creio que se você parar e refletir, nós estamos no mesmo barco. Meu irmão, vamos dar as mãos. Vamos começar, se não temos remo, vamos dar as mãos, vamos empurrar com as mãos. Eu não quero afundar. Nós não podemos afundar nesse barco. Nós precisamos navegar no mar do Espírito Santo de Deus e nos entregar inteiramente ao Senhor, assim como Ele nos trouxe para a terra. Puros, limpos, perfeitos. É assim que nós precisamos voltar para Ele. O nosso corpo, isso aqui, é só uma carcaça. Se isso aqui estiver ferido, se isso aqui estiver podre, não importa. Se nós lutamos tanto para alcançar o céu, a ponto de nós machucarmos o exterior, não importa. É o interior que interessa. Esse nosso corpo é apenas um vaso. Um templo do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nós precisamos preservar. Preservar do egoísmo. Preservar da avareza. Preservar do ocultismo. Preservar de todas as impurezas que esse mundo tem a nos colocar aí de mãos beijadas. nos fazendo acreditar que é o correto, que tanto faz, que não importa, que temos que nos adequar às modernidades, que o mundo hoje em dia é assim. É isso que o mundo quer nos fazer engolir. Nós precisamos estar libertos do pecado e aprisionados em Cristo. Porque o próprio Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. que nós possamos permitir que a liberdade de estar aprisionados no Senhor possa nos dar força e vigor para alcançarmos o céu juntos. Que nós possamos deixar de ser egoístas e achar que eu preciso lutar por mim e que o próximo não importa. Lute por você, mas lute pelo seu irmão. Lute por aqueles que não creem. Ame o Senhor, venere, adore o Senhor. Como diz a oração, por aqueles que não creem, não esperam e não adoram. Que nós possamos lutar por nós e pelo próximo. Porque quanto mais almas juntarmos para o céu, maior será a nossa recompensa do outro lado. Que Nossa Senhora possa interceder por nós nesse momento. Vinde, Mãezinha querida, nos ajudando a ser assim como a Senhora. Intercessora daqueles menosprezados. Intercessora, Mãe, daqueles que não creem no Senhor. Intercessores, Mãe, daqueles que estão distantes do Senhor, que deixaram de acreditar no amor que o Senhor tem por eles. Nos ensina, Mãe, a interceder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.